Olha, turistas de uma cidade paulista morrem em colisão entre carro e carreta na BR-158 no final de semana. Entre as vítimas está uma criança de 4 anos. Alex Santos traz mais detalhes e atualização desse caso. E um casal e uma criança de 4 anos morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-158 aqui em Paranaíba na manhã da última sexta-feira. De acordo com a polícia, outras duas pessoas ficaram feridas com a batida. Ainda conforme a polícia, o motorista do carro tentou ultrapassar e colidiu com uma carreta. Um adolescente de 15 anos também estava no carro, mas foi socorrido e levado para o hospital. O carro em que estavam as vítimas foi atingido por uma carreta usada para transportar óleo vegetal. Depois da colisão, o bitrem caiu na ribanceira. O caminhoneiro também teve de ser levado para Santa Casa por conta dos ferimentos, mas seu estado de saúde também foi considerado estável e não corria risco de morte. Todas as vítimas eram de Cardoso, no interior do estado de São Paulo, e estavam indo passar o feriado na cidade turística de Lagoa Santa, em Goiás, que fica a 74 quilômetros de Paranaíba. Além do carro de passeio, outros dois veículos ou familiares das vítimas vinham logo atrás. A polícia informou que a criança de 4 anos não era a filha do casal. A menina estaria viajando com a babá, pois todos passariam o fim de semana em Lagoa Santa. O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves e não corria risco. Já o adolescente de 15 anos, que sobreviveu ao acidente, foi transferido para Santa Casa de Campo Grande. Conforme o hospital, a vítima passou por uma cirurgia no fêmur da perna esquerda e está na ala vermelha da instituição. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Paranaíba. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Paranaíba. Obrigado.